Avisa o Harry Potter, que quer vai ficar bruxa é nóis hoje DJ Paulinho, Ravanas, ai DJ Paulinho Bifinória, é vucu vucu Bifinória, é vucu vucu Pega meu piro devagarinho, oi pega e puxa Oi pega e puxa, oi pega e puxa Pega a base ou pega com carinho Oi pega e puxa, oi pega e puxa Oi pega e puxa, oi pega e puxa Que delícia, oi pega e puxa O maguim que tá mandando pra você pular cabuda Pular cabuda, pular cabuda O maguim que tá mandando pra você pular cabuda Agora monta, monta Desce e sobe, vagabuda Agora monta, monta Desce e sobe, vagabuda Agora monta, monta Desce e sobe, vagabuda Vai, senta no palhaço É só botar dão Tu não se iluda, pula, pula Com a tcheca, pula, pula Com a bunda, pula, pula Com a tcheca, pula, pula Com a bunda, só botar dão Tu não se iluda, pula, pula Com a tcheca, pula, pula Com a bunda, pula, pula Com a tcheca, pula, pula Com a bunda, pula, pula Com a tcheca, pula, pula Com a bunda DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? A CIDADE NO BRASIL